Agora tem as oportunidades de emprego para várias cidades aqui da região. Fica ligado! Olímpia tem vagas para lavador de ônibus, técnico de manutenção, operador de guincho e servente de pedreiro. O interessado tem que encaminhar o currículo para apatideolimpia.com. Em Jales, as oportunidades são para empregada doméstica, motorista de aplicativo, eletricista de baixa tensão e técnico mecânico em ar-condicionado. O telefone do PAT é o 17-98800-7648. E em Regente Peijó, Martinópolis e Presidente Bernardes, há vagas para representante comercial autônomo. O interessado tem que encaminhar o currículo para balcão.sp.gov.br E olha, tem mais vagas no nosso portal Jovem Aprendiz, Assistente de Vendas e Mecânico em Catanduva, Operador de Loja e Gerente de Negócios em Prudente. Acesse sbtinterior.com.br e acompanhe. Acesse sbtinterior.com.br e acompanhe.